E ela fica boladona quando eu saio de casa É que quando eu tô na rua o meu remoto Atraso uma dor de uísque, parece que dá A se a vontade de ir pra casa, parece que causa Amor, desculpa aí que ontem eu tava ali E logo me envolvi na rodada de samba Com repito de mão, só eu tocava violão Os ladrões falavam assim, toca aquela lá, irmão Tudo que ele tem, que eu não tenho Me diz que eu mudo, eu quero você pra mim Do meu lado, novidão, entendendo os pedidos Pensando que quando eu voltar pra casa eu vou fugir Acho que é melhor até ficar Os ponteiros onde é que tá, é melhor eu nem voltar Você quer falar do meu defeito Já me conheceu desse direito Mas independente é só você E eu, você e eu E eu não quero nada mais Só um lugar de mais pra nós Bem longe dos nossos pais Onde a gente fica sós como violão E eu, você e eu te faço no wall Canto um Bob Marry Gray e depois quando James Brown Deixou de ser loucão então No passado eu não tinha muita vocação Nos papéis de coração Vem como é flashback Até gostava dela, mas gostava mais de barra, de rolê, de rap Esquece, segue em frente O tempo já é outro, eu também sou diferente Eu penso mais na gente aqui de repente Minha mente pensa que eu Que você não é nada mal pro maloqueiro que nem eu E só faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Contendo o teu carinho Teu calor Ela me comenta Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liga pra sair Você vai de novo O que é que ela pensará? Já sei Que eu leio minha vida assim Sempre agitado Sempre aqui, ali, aí Faz nunca parado Minha rotina Eu não tenho rotina Tá ligado Às vezes tô sozinha Às vezes com aglomerado Não uso muita coisa Não, só deixo de lado E de vez em quando Dou uns dois no baseado Já exagerei Sem coisa do passado E for necessário Para o teu aprendizado Não me lembra a igreja Não, mas fui batizado Hoje não frequento Mas também acompanhado Forças do universo Me mantém em um braço Forças do aluno Tenho meu corpo fechado E só faltou você Só faltou você Faltou você Ela me faz sorrir Contemplou Mandei o carinho Mandei o calor Ela me cumprimentou Hoje nem quer me ouvir Nem me ouvir Nem me abraçar E você vai nem vou O que é que ela pensa Eu sei que cê Ou se vai me também Pensa Será que se negue Aí pra mim compensa Por mais que me alegre Com sua presença A vida que me leva Me deixa boa Tensa Mas eu sei Que é complicado Pensa Complicado Mas eu tenho Descevado A gente Bem conectado É assim Sua mão Na minha mão Numa conexão Que não tem Explicação Ela me faz sorrir Contemplou Teu carinho Teu calor Ela me cumprimentou Hoje nem quer me ouvir Nem me ligou Liguei pra sair Você vai nem vou O que é que ela pensa Você vai nem vou Liguei pra sair Você vai nem vou Liguei pra sair Você vai